Vai, vai, isso, vai, vai, vai tocando, aí, assim, pega o paleto, vai, vai, agora. Vai, 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 isso, isso, certinho, cara, olha. Como usa que eu Quero subir Vai Vai Deixa cair não Isso, é na boca mesmo aí do cavaquinho Lá, lá atrás Isso Olha Isso Tá vendo? Olha Vai tocando, vai tocando Tá lá, lá fora Tá lá na casa dele, vai, vai tocando Vai Isso Isso, segura direito A paleta Vai de novo Ai meu Deus Vai quebrar o cavaquinho todo Segura, meu Lolo Vai quebrar o cavaquinho Meu Deus do céu Vai, pode ir aí Ai, vai quebrar o cavaquinho Isso Aí Aí Vai tá bom Nós vamos lá em corações.